Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karen Furlan, fisioterapeuta aqui da Lumiderma Estética e essa é minha colega Raquel, maçoterapeuta. Nós trabalhamos aqui em parceria no Salão de Socolares Visagismo e Beleza e estamos trazendo para vocês um pouquinho daquelas massagens que a gente falou no programa passado. Hoje a Raquel vai apresentar para a gente então a massagem modeladora. Eu estou aqui com um rolinho, é uma massagem modeladora e turbinada porque tem um rolinho, né Raquel? Isto. Fala um pouquinho para a gente sobre essa massagem e nós vamos fazer uma demonstração também aqui no nosso modelo. Isto. A massagem que a gente vai apresentar hoje, ela é uma massagem estética, modeladora turbinada, na região posterior da coxa com o glúteo, tá? É dez minutos no máximo para agir, para fazer o ativo penetrar e então eu vou demonstrar para vocês como seria a turbinada, tá? Então, eu vou tentar levantar o glúteo. Isso aqui é a turbinada, tá? É uma massagem bem vigorosa, né Raquel? Isso, com mais força. Isso, com mais força, técnica. O rolinho, ele é tudo para poder, justamente, turbinado, que vai turbinar o glúteo, o rumo, né? Além do que, ele auxilia também na queima de gordura. Na aumenta a circulação também no local. Exato, exato. A perna dessa paciente já está bem hipermeada, está bem vermelha, porque a gente já passou um ativo para aumentar a circulação no local também. Exato. Que é um ativo para queima de gordura, tá? Então, eu vou fazer uma demonstração da massagem. Para queima de gordura localizada. E isso inclui celulite também, tá? Essa massagem pode ser feita mais de uma vez na semana? Duas vezes, no mínimo, eu indico. É o ideal? Seria o ideal, pelo menos duas. Para alcançar o efeito desejado, né? Então, como pode observar, a pele dela está bem vermelha. E é o efeito esperado. Do creme ativador. Exato. Vermelha e quente, né? Então, ainda eu faço um rolinho, não só para turbinar o glúteo, que eu digo, levantar o bumbum, como também para queima da gordura localizada. E o que for necessário, né? Perfeito. Então, fica a dica de hoje, pessoal. Venham aqui conhecer a nossa massagem modeladora com a Raquel. Modeladora e turbinada, para levantar o bumbum. É isso aí, Raquel. É isso aí. Até a próxima, então. Até.